Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vim trazer presets gratuitos pra vocês Então eu espero muito que vocês gostem, então não esqueçam de deixar aquele like, inscreva aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais, gente, se vocês gostam de vídeos como esse, deixem muito like, comentem bastante aí embaixo Bom, vim trazer alguns presets gratuitos pra vocês editarem suas fotos e ficarem assim, tops, parecendo de profissional, gente Porque tem vários, tipo assim, muito, de todos os estilos que vocês quiserem, tem, tá bom? Então eu espero muito mesmo que vocês gostem, não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Que é Kawana Tubit, eu espero vocês por lá, porque lá eu posto fotinhas, challenges, videozinhos e eu, entre outras coisas, tô ativando nos stories todos os dias com vocês também, tá? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo! Bom gente, para começar, a gente vai começar primeiro no Pinterest, tá? Aqui ó, eu só vi uma pasta aqui, que tem vários, gente, vários, 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 é só vocês procurarem por presets ou edição de foto, que vai aparecer vários Eu gosto desse aqui, ó É esse site aqui, ó, turquesa blog, você clica na foto e você já vai cair no site, certinho, tá? Aí ó, aqui ele vai falar várias coisas, se vocês quiserem ler, vocês podem ler Aí aqui ele ensina mais como que é, né? Pra você conseguir, é no Lightroom, esses, essas edições, tá? E é muito bom, sério, gente, ó E aqui tem vários, gente, vários, ó Tem esse, com essa pegada, assim Você pode escolher o que você quer Como que baixa? Muito simples, gente, tem vários Vários, 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 do jeito que vocês quiserem Ó, é só você Clicar nesse verdinho que tá escrito Precets da turquesa Você clica E basicamente ele vai começar a baixar Aqui, ó Já tá baixando no meu celular O que você quiser, já pode baixar, gente Eu já baixei todos Sério, já baixei todos Já deixei salvo E agora eu vou ensinar vocês como que coloca, tá bom? Entrei aqui no Lightroom Nele, gente, dá pra você criar os seus próprios presets Ou colar também Como que é? Ó, eu vou vir aqui E vou adicionar uma foto que eu quero E como que é? Aqui, ó Já baixei todos os meus presets, tá? Tá aqui todos os presets que eu baixei E essa é a foto que eu quero colar o meu preset Nessa minha foto aqui Como que é, Gawana? Basicamente você vai escolher o preset que você quer Tá bom? Ó, eu vou escolher esse Minerva Aí você vai clicar nele Vai clicar nos três pontinhos que tem ali em cima Vai em copiar configurações Copia tudo Aí vai Aparecer configurações copiadas Beleza, você vai sair Vai escolher sua fotinha Ó, escolhi essa Vai nos três pontinhos novamente Vai em colar configurações Pronto, basicamente colou a configuração Olha o antes Sem nada Olha o depois E nisso, se você não gostar Acho que ficou muito forte Você pode vir aqui em Luz Você pode arrumar, tá vendo? Tá tudo configuradinho certinho Você pode arrumar, ó Pode diminuir a luz Tava no 40, ó Posso mudar, tá vendo? Ó, deixei no 27 Os realces Sombras Brancos Pretos Tudo Tudo, gente, ó Na cor Aqui nesses Nessas Coisinhas aqui Tudinho Dá pra você trocar Isso aqui dá pra você mexer em tudo E deixar do seu jeitinho também Mas, ó, gente Dá muita diferente esses presets Eu vou mostrar três páginas do Insta pra vocês Que são cheios de presets, tá bom? Ó Aqui tem vários presets Essa página é o presets enjoy, tá bom? Tem vários presets Tem os pagos e os grátis E nós vamos nos grátis Vai clicar no link que tem aqui Aí vocês vão em presets Pagos e gratuitos Aí vai abrir Você vai nos três torcinhos aqui no canto E vamos em presets gratuitos Bom, vai abrir vários presets no Drive Olha o tanto, gente Gratuito, tá? Tudo gratuito Tem muitos Tem muitos, gente Tem muitos mesmo, ó Você vai escolher um lá Ó Escolhi esse aqui 2020 Você vai em baixar Eu não vou baixar Porque eu já baixei vários presets, tá bom? E aí, é aquele caso Você vai lá no Lightroom Cola Copia a configuração Depois cola a configuração E vai dar tudo certo, tá? Nessa aqui de presets Lightroom Tem vários presets, tá bom, gente? Aqui também tem pagos E grátis Pra ir no grátis É bem básico A gente vai aqui nos stacks Gratuitos E aqui, ó Aparece essa página A gente vai subir pra cima Basicamente A gente já vai cair nos presets grátis Que eles têm, ó E aí você vai escolher o que você quer Ó Tem vários, gente Várias pegadas diferentes E aí você vai aqui Na setinha de baixar Gente, o próximo é esse aqui Presets para Lightroom E tá aqui também Tem vários, vários, gente Olha isso Tem cada preset maravilhoso Dá pra você montar um feed, gente Com essas dicas que eu tô dando aqui Perfeito Sério Tem vários aqui nesse site Bom, gente Aí você vai no link Que tá aqui, tá bom? E vai aparecer vários presets Aqui também tem presets pagos Se vocês quiserem Mas a gente vai Embaixar Tem, ó Dois Precesses gratuitos pelo Drive E Precesses gratuitos pelo Telegram Vocês que escolhem Eu vou pelo Drive Vai aparecer todos que eles têm Todos, 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 todos Tem muitos Esse também tem, ó Escolhi um aqui Peguei E aí é basicamente o que ele passa Você vai Baixar a imagem Depois você vai lá no Lightroom Copiar Colar E tá feita a sua edição Bom, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Então não esquece de deixar aquele like Se inscrever aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais E se vocês gostam de dicas como essa Deixem bastante aqui embaixo Bastante like E se inscreve no canal também E deixe aqui nos comentários, tá bom? E deixe os instantes de vídeos Que vocês querem que eu esteja trazendo aqui pra vocês, tá bom? Mas, gente, foi esse o vídeo Espero muito mesmo que vocês gostem, tá bom? Um beijão E tchau